Eurocinema A Orquestra de Câmara do Cáucaso, formada por músicos de vários países da região, mostra numa turnê como a música pode unir forças e superar barreiras, fazendo com que pessoas de diversas etnias, religiões e culturas possam conviver e trabalhar juntas. Sonhando em Grosny Sexta, dia 4 A morte de 8 milhões de pessoas em 500 dias, pela escassez de alimentos decorrente das políticas implementadas por Stalin, foi uma das maiores calamidades que fustigaram a Ucrânia. O Massacre pela Fome Sexta, dia 11 As dificuldades materiais constantes e a violência psicológica não foram suficientes para impedir o florescimento de uma das mais ricas e intensas atividades musicais do século XX. Na União Soviética, compositores, intérpretes, bailarinos e orquestras desenvolveram durante décadas uma arte brilhante. Cenas da vida musical na Rússia estalinista Sexta, dia 18 Um renomado pianista polonês e sua turnê de Varsóvia-Budapeste E também seus recitais em Tóquio e Paris Conversas íntimas em seu apartamento e a música de Beethoven e Mozart Piotr Andrzejewski, o viajante inquieto Sexta, dia 25 Ciclo Leste da Europa Eurochannel Tchau 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 Tchau.